E aí meus caros, algumas coisas são até bastante engraçadas, né? A agência Lupa, ela ontem publicou o seguinte É falso que Max Verstappen dedicou o título a Bolsonaro no jornal The New York Times Não existem menções ao piloto ou presidente brasileiro no acervo de publicação das suas redes sociais Segue o fio, né? Então faz uma thread, né? Desmentindo o quê? Um meme, isso aí Porque o meme tava escrito assim Dedico esse título à minha namorada Kelly, ao meu sogro Nelson Piquet e ao povo brasileiro E o melhor presidente da história deste país, Jair Bolsonaro, né? Deixa eu ver aqui, Jair Mercedes Bolsonaro Max Verstappen ao The New York Times Acho muito engraçado porque qualquer pessoa que tenha pelo menos dois ou três neurônios funcionando Saberia que é uma piada Mas é claro, a agência checadora de notícias já desmente o quê? Uma piada, um meme Não é a primeira vez que usa um piloto de Fórmula 1 pra fazer essas zoeiras, esses memes Assim que... Assim, um pessoal com um pouco de inteligência, né? Que entende um pouco de ironia, de piada Sabe que é uma mentira Mas é uma piada, é uma zoeira Então a gente chegou num momento que checadores, né? Jornalistas, enfim Eles não conseguem entender uma zoeira, uma piada Já fizeram com o Hamilton também, elogiando o Bolsonaro E é muito engraçado que nem o Max, nem o Hamilton Sabem quem é o presidente do Brasil Ou se sabem, poucos se importam Eles ganham muito bem pra correr na Fórmula 1 Mas chega assim, muito engraçado, cara Tá aqui, assim Alguns da mídia esportiva até não gostam do Max Porque ele namora a Kelly Que é a filha do Piquet Que o Piquet gosta do Bolsonaro E já atacou a mídia tradicional Inclusive tem até uma parte da... Como que eles falam no Twitter, né? A Truid, né? O ex-piloto não esconde ser um apoiador de Jair Bolsonaro Em setembro de 2021 ele dirigiu o carro presidencial de Bolsonaro a bordo Anteriormente já tinha recebido em Brasília E uma visita a Rondônia foi a que Atacou a imprensa ao lado do presidente, né? Sabe, é uma piada atrás de piada Essa gente que desmente agora até memes Claro que certas coisas, sim, sim E assim a gente sabe que São Mentiras, né? E às vezes nem todo mundo Entende uma piada Já vi isso muito acontecendo Mas de hoje Há pelo menos uns 12, 13 anos Que tem essas matérias Assim, que às vezes com uma Montagem muito grosseira Já fizeram até com a Aécio Neves Eu lembro uma vez Colocando o rosto dele Num... Num cara todo... Num cara todo troncho É... Tem também, deixa eu ver Já fizeram com o Olavo Colocando ele ao lado de Fidel Castro, né? Compartilhado até por alguns olhos verdes Em 2020 O Fidel Castro e quase tinham dois metros de altura Colocaram o Olavo Tipo, da mesma altura Acho que o Olavo é um pouco mais alto Sendo que o Olavo é baixinho, né? Então, assim Certas coisas são exageradas, sim Mas... Eu acho que cabe a... As pessoas entenderem o que é ou não mesmo Porque certas coisas a gente fala Com um certo tom de deboche Que... Qualquer pessoa com o mínimo de inteligência saberia Por exemplo Ah, a galinha atravessou a rua e disse tal coisa É... Agência do... É... Checamos Galinhas não falam Basicamente é isso Basicamente eles não entendem uma... Uma simples zoeira E esse tipo de gente que quer... Ditar o que é verdade O que é mentira Não tem essa sacacidade, né? Enfim Chega a ser... Como pra não dizer trágico, né? É, meus amigos A gente tá é na merda, né? Tem outros assuntos que eu acho que eu vou falar Mas em vídeos separados Então, eu agradeço a presença de vocês